Categoria Desenvolvimento de Site Queremos avaliar o site como um todo, sendo os dois principais critérios, UX e desempenho. Esperamos avaliar sites que apresentam um diferencial competitivo com a relação da experiência do usuário. Traga a defesa da jornada e layout apresentado. Também em critério de avaliação, o desempenho do site em relação à ferramenta do Google. Lembrando, sites lentos não são bons sites. Importante destacar que, se o seu diferencial é design, procure outro setor para inscrever esse case. Nós queremos avaliar o site como um todo, não apenas na criação de design.